E vamos ao primeiro embate. Rodrigo Maroni pergunta para João Derni. Por favor, aos curtos. Lembrando que esse debate também está no YouTube e no canal Band R.A. se você participa no chat. Pergunta de Rodrigo Maroni. João, fala sobre o que tu quiser. Essa é a pergunta? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Osíris. Boa noite, candidatos, candidatas. Boa noite, Rodrigo Maroni. Falar sobre o que eu quiser. Acho que vou falar, então, da minha história. Maroni, eu, quando entrei vereador aqui na cidade de Porto Alegre, consegui dobrar o orçamento do esporte no município. Como deputado federal, eu trouxe mais de 12 milhões de reais para a cidade de Porto Alegre. Te falo isso por quê? Porque eu amo a minha cidade, amo a cidade que cresci, que tem crescido meus filhos. E eu quero, estou aqui justamente hoje, para poder trabalhar em prol das pessoas da nossa cidade, com diálogo, com transparência, com iniciativas que a gente possa realmente fazer a nossa cidade melhor. A cidade viveu muito tempo de costas para o Guaíba, de costas também para os bairros. E a gente quer justamente isso, sentir as necessidades das pessoas, dialogando com elas e pegando a experiência delas, que possam servir de inspiração, assim como muitos projetos que eu tive no Legislativo, foi através de iniciativas das próprias pessoas. Então, Porto Alegre pode ser melhor desde agora. Réplica. Fico contente, João, que tu... Vou te dar a palavra novamente para te seguir nos últimos 30 segundos. Eu só acho que esse processo é muito importante. Eu te acho um cara do bem, sabe disso. Acho que tu... Não é a média da política. Mas a política é um espaço de muita demagogia, muita mentira. E o processo eleitoral, naturalmente, as pessoas falam que está combinado com o seu publicitário, o que é bacana falar, o que vai gerar voto. Então, eu te dou a palavra novamente para te tocar os 30 segundos finais. Obrigado. Eu espero que essa transparência, que tu traz aqui, as tuas verdades, a gente possa apresentar as nossas verdades aqui, a cada candidato, para que a gente possa trazer a Porto Alegre as verdades das pessoas também que sofrem no dia a dia, seja com falta de leito, seja com o esgoto a céu aberto e as crianças brincando em cima do esgoto. A gente possa buscar uma verdade melhor para elas, para a cidade de Porto Alegre. Obrigado. Obrigado.